Fala aí pessoal, desse jeito tem como realmente as rodas do caminhão ou de uma carreta ou de uma julieta, não importa Desse jeito as rodas não vai travar, né? Esse aqui mesmo tá com uma roda aqui, tá com uma roda, uma roda só que não tá travando Por isso eu vou explicar a vocês que é caminhoneiro ou mecânico, tá bom? Pra não chegar a desmontar tudo, né? Uma dica boa dessa vai ajudar muito a vocês Lembrando aí na descrição, dá uma olhada, tem vários vídeos pra vocês assistirem, né? Vários vídeos mesmo Se vocês quiserem, dá uma olhadinha e também tem um novo canal dessa força se inscrevendo nesse novo canal aí, galera Beleza, vou me abaixar aqui Pra explicar uma coisa a vocês Chegou o motor, esse caminhão aqui Ele chegou de algum canto, né? Pra resumir tudo O que aconteceu? O motorista disse que, já que esse aqui é uma julieta, o que acontece? Esse rolo aqui, da dianteira Deixa eu mostrar a vocês Mas isso serve pra qualquer caminhão, viu? Qualquer caminhão, carreta, julieta Ele é uma julieta, esse rolo aqui É um rolo morto Ou seja, pra poder fazer, pra poder trelar Tem que ter as duas rodas travadas Fica travada bem Né? O que tá acontecendo? Uma roda dessa aqui tá ficando travada e a outra não Por isso que tem muita dificuldade pra trelar Mas o que eu vou mostrar pra vocês O que eu tô dizendo é pra qualquer área Pro caminhão Pra carreta Ou pra julieta Reboque Pronto, vamos voltar aqui pra roda Vou mostrar pra vocês Como eu identifiquei? O motorista chegou dizendo Ó, tem uma roda que tá sem travar O que aconteceu? Logo de início eu fui olhar A lona de freio Né? Olhei aqui Que a lona de freio está grossa ainda Eu vi também que Quando eu comecei Regular a roda, né? Funcionou o caminhão Encheu o balão Tudo certinho Regulei E vi que tava tudo bom Tudo justo Mandei pisar no freio Só teve uma coisa que aconteceu Quando eu mandei pisar no freio Essa catraca aqui Ela acionou Mas essa daqui nem se mexeu Eu pensei o que? Aqui dentro não tá travado Porque se tivesse travado O eixo tivesse virado Alguma coisa desmontou Aqui dentro da roda Essa catraca aqui Mesmo assim Ela se mexia ainda O eixo se mexia Mas não aconteceu nada O que aconteceu? Eu fui na mangueira de ar Porque ela poderia estar Entupida Né? Mangueira entupida Ou Ela poderia estar Com algum problema Dentro dela Alguma coisa fechando ela O que aconteceu? Fui logo aonde? Na mangueira de ar Vou mostrar pra vocês Eu vou tirar a mangueira Pra ver o que eu encontrei Dentro da mangueira de ar E já veio de outro canto Já, né? Com esse problema No caso não foi nenhum problema Fizeram isso porque Ou a roda se desmontou Né? Travou Ou a borracha do diafragma Ela estourou Ou a mangueira de ar Estourou A mangueira de ar não foi não Mas ou foi o diafragma Ou foi a roda Por isso que colocaram Esse negócio aqui Vou rudir pro lado Vou mostrar pra vocês O que tem adentro Vou fazer com vocês aqui Vou folgar Já está folgada Já a conexão Lembrando que Se Tudo que você for mexer Né? Parece que é melhor pra vocês Porque pode ser um caminhoneiro Pode ser um aprendiz Qualquer pessoa Pode mexer Da forma que eu vou falar aqui Tira Esvazia os balões de ar Da carreta Ou do caminhão Esvazia tudo Se você não conhece nada Sobre a parte pneumática Esvazia toda a área pneumática No balão de ar No balão de ar Sempre tem um balão de ar Ou na carreta No reboque Na julieta Ou no caminhão Seque os balões de ar Tira todo o ar Dos balões de ar Feito isso Né? Você vai lá Na cuica de freio Na mangueira Que você disse Que você já fez o teste E tira ela Né? Vamos ver o que tem aqui dentro Quando eu olhei A rebite A rebite De lono de freio De cravar lono de freio Colocaram um aqui dentro Bateram Eu vou ter que remover a conexão Para poder bater de volta Para poder tirar essa mangueira Para poder tirar essa rebite E a outra também aqui Outra rebite aqui Por isso que quando ele pisava no freio Ou acionava o freio da reboco Ou qualquer coisa Acionava o freio Não estava travando Não estava nem mexendo Na catraca de freio Por isso que eu vim Logo examinar essa área Ok? Então fica essa dica aí Para vocês aí Belezal? Entra na descrição lá Tem várias coisas Importantes para vocês Certo? Então tchau